Música Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft 4 Bora jogar? Ah galera, olha aí, eu abaixo o vosso olho Que da hora, mano, olha que louco Galera, vamos lá, a gente tem coisas pra fazer, certo? Galera, entre um pedaço desse vídeo e outro Eu fiz uma live, tá? E nessa live, como prometido, só a construção Só fiz construção E nessa live eu fiz uma graça aqui, ó Fiz um desenho aqui do Space Invaders Fizemos aqui a troca do... Começamos a troca do chão, né? E aí aqui dentro, aqui não vai ser amarelo Vai ser outra coisa, vai ser alguma coisa temática da sala Eu tô pensando ainda, certo? Música Galera, o pedaço do vídeo Onde eu explico o que eu tô fazendo aqui Eu perdi, tá? Eu tô fazendo esse vídeo depois da edição O vídeo já tá quase pronto pra editar e pra realizar E eu tô colocando essa parte aqui no início Porque o pedaço onde eu explico o que vai ser aqui É... perdi, tá? Aqui vai ser uma biblioteca, galera Beleza? Aqui vai ser a sala de encantamentos E ela vai ter um aspecto de biblioteca E por isso eu coloquei todas as máquinas Do... Do mod Bibliocraft Eu coloquei aqui, certo? Todas elas Não vou mostrar craft e tal É tudo simples, tudo muito simples de fazer, tá? Coloquei o reloginho aqui Aqui é uma sala do Bibliocraft E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês Como que funciona todas essas máquinas O que que elas fazem, tá? Mostrar tudo como é que funciona Além disso, eu coloquei também as máquinas do Foregoing Que mexem com o encantamento, tá? Simplesmente essa daqui faz o encantamento Essa daqui divide o encantamento Quando o livro tem mais de um, certo? E essa daqui aplica o encantamento É simplesmente isso E essas máquinas aqui eu vou explicar no vídeo Beleza? Então, bora lá pro vídeo E vamos aqui Vamos terminar isso aqui hoje, galera Porque falta acabar isso aqui Eu coloquei aqui todas as coisinhas Eu não fiz tudo ainda Mas, enfim Ali tá as máquinas Certo? Deixa eu explicar pra vocês Essa máquina aqui Eu tenho que ter um book, velho Cara, eu preciso fazer Eu preciso fazer O Remote Control, velho Eu preciso muito fazer esse Remote Control Pra evitar ficar vindo aqui toda hora, cara Deixa eu ver se eu consigo fazer Na verdade, eu nem lembro Ah, galera Coloquei, achei os painel Só que, na verdade Tem uma versão bem zoada aqui, ó Não tem muita variação, não Eu só achei esses daí Ficou legal? Coloquei umas camadas Pelo menos não ficou vazado, né? Tava feio vazado Agora tá mais legal Gostei Esse cara aqui, ó Isso aqui, galera Peridote aqui, ó Esse aqui que faz os painel Painéis Painel Não faz esse aqui, não? Ah, não faz esse cara Porque eu acho que ele Ele é um bloco do tiso, né? Hum Esse aqui também é do tiso Também não faz Do tiso não tem Ó Mas esse cara aqui tem É, ó Tá vendo? Faz bookshelf Falar nisso Eu acho que seria melhor Se a gente decorasse usando assim, né? Mas não dobra, né? Ou dobra? Deixa eu ver Um faz dois Um faz dois, né? E se tirar Junta de novo Junta Então vamos ver como é que fica isso aqui Apesar que Eu acho que se colocar na parede Vai Deixa eu ver Ó Eu acho que a gente pode usar Essa decoração Vamos ver se quebra Quebra Nossa Melhor ainda Vamos usar essa decoração aqui A gente coloca na parede Não fica grossa Certo? E fica legal Isso Vamos fazer vários books desse aqui E aí, galera A gente faz o seguinte A gente vem aqui, ó Coloca um livro aqui Certo? Coloca a receita E aqui a gente vai E save Certo? Agora esse livro aqui Tá com essa receita pronta Beleza? Ó Fica com a receita aqui A gente pode tirar ele Pôr ele de novo E aí é só jogar os ingredientes aqui Que ele vai ficar fazendo A receita pra nós Tá? É mais pra quando você Usa só o Bibliocraft Você tem outros mods Que nem a gente tem aqui Não é tão interessante assim Tá ligado? Certo, galera Esse cara aqui A gente pode fazer o quê? Pode fazer o seguinte A gente pode fazer um Frame Cadê? Frame Stand Esse cara aqui, ó Frame Armor Stand, tá? Stick Ele é feito com stick Com essa plaquinha aqui Muito facinho de fazer A gente coloca aqui Coloca Cadê as madeiras? Nossa Vou deixar as madeiras ali Vamos ver se tem madeira aqui Acho que tem Certo, baby Certo, baby Vamos ali Vamos ali Aqui a gente vai colocar uns vidros Já falei um milhão de vezes Eu sei Eu sei Ahn Madeira normal, né? Então tá Então beleza Vou pegar aqui um pouquinho de madeira Normal Vou colocar aqui e fazer As três chapinhas dessas aqui Certo? Agora vou fazer as fininhas Tá bom? Vamos colocar aqui E colocar os stick O que tem que fazer ainda, né? Muito simples Muito fácil A gente vai fazer o Framer Esse aqui é Frame Armor Stand Ele é a mesma coisa do Armor Stand Só que ele é um frame Que pode ser modificado Tá ligado? Deixa eu clicar aqui no negócio Pelo amor de Deus Isso A gente vai colocar Um branco O que vocês acham? Tá louco? Ou nem? Parece no canto assim, ó Tá louco, né? A gente pode trocar a cor Do Do frame Do Do stand Exatamente Simples assim Vou colocar aqui também Que legal Porque esse aqui de madeira aqui É muito limitado Só tem ele A gente pode colocar De cores diferentes E vai ficar com a nossa Com a nossa Orange Typeware Como que isso aqui? É máquina de datilografar Nosso banquinho Se a gente pegar O Jubilu E colocar aqui Galera Ele vai digitar Ele digita Ele fica aí digitando Digitar? Ele fica trabalhando aí Galera O Jubilu Fica digitando aí Ah, mano Tem Tá, vou colocar oito Vamos lá Olha lá Olha lá Ele digita Mas digita muito pouco Vou colocar mais Vou colocar dez Vai lá, vai lá Vai lá, Jubilu Digita aí, Jubilu Digita uma carta Para mim, Jubilu Para o Abram Lincoln Ah, senhor Abram Lincoln Já parou? Já, Jubilu? Já cansou, velho? Eu gostaria De informar Nessa tarde Que eu terminei O Assassino's Creed Que conta a sua história Muito bom Deixa eu tirar esses bugs De textura Tá digitando aí, galera Olha lá, olha lá Digitando lá, galera Jubilu, maluco, velho Olha lá, ela digitando Ela digitando Aê Digitou bem já, Jubilu Vou tirar aqui Se eu tirar Tirei Digitou Dream Silk By Jubilu Oink Então é oink Oink Entregar os papéis Ele vai escrevendo mais A história dele Não faz muito sentido Não faz o menor sentido Eu tentei traduzir E não faz Ainda mais porque Tem esse oink No meio Certo? Ele tá falando De um acampamento Que Existe uns Porcos Porcos lá Porco minerador Porco Bacon Nossa, nada a ver E Que o minerador Tá molhado Tá gritando molhado Eu não entendi Tá bufando molhado Não entendi Sério Eu não consegui entender Essa desgraça da história Desse porco infeliz Louco de cabeça Certo? Vem aqui Vai Te embora Para de digitar aí Porque você é muito maluco Eu vou Guardar esse livro seu aqui Vou guardar esse livro seu aqui Da história dele Eu preciso fazer uma bag Velho Só que não tem bag Aqui Ó A gente pode fazer uma bolsinha Dessa daqui Cara Eu nem sei quanto que gastam Isso aqui Mano Yes galera Finalmente temos Nossa bag Certo? E vamos ver se ela tem Se eu não me engano Ela tem 20 e poucos espaços Aí Uff Excelente cara Excelente Já tá bom Eu não vou guardar essas bag Dentro das bag Porque pode dar problema Cara O teaser vai pra lá O ranguinho Vai pra lá O ranguinho do porco Tem que tá sempre lá Guardadinho Esse aqui também pode ir Esse cara aqui também pode ir Ferramentas que a gente usa A gente vai usar Qualquer momento Que a gente pode precisar Entendeu? É isso que a gente vai guardar ali Cara Porque Meu Isso aqui pode sim Também A gente sempre Tá precisando De coisas E a gente tem que Vicar voltando aqui Cara Nossa Eu não aguento mais isso É Tá bom Agora a gente tem uma bag Tá tranquilo Agora outra coisa Que a gente precisa fazer É poder acessar Nossa inventada Onde a gente quiser Certo? Isso é outra coisa Que a gente precisa fazer Urgente Ó O porquinho tá ali Quer escrever Tá Aqui galera É o seguinte Deu um ruim Deu muito ruim Nossa Nossa farm Quebrou E a gente Perdeu Nossa turtle Vocês acreditam Que a turtle perdeu? Eu coloquei pra ligar Aqui ó Olha onde eu coloquei Pra ligar Qual que é a nossa missão? Eu vou tirar Esse spawner Tá Esse spawner Não vai Não vai funcionar mais Eu vou quebrar ele Sim Eu sei que eu fiquei Matando mil Desses imbecis Mas whatever Cara Não tem problema Eu vou usar O O Matador De De mob Do Que desgraça Do For For Go Galera Nossa senhora Sai daqui Certo? Ali tem que colocar Mais um negocinho Ó Queria mostrar pra vocês Duas maquininhas Que a gente vai usar Aqui ó Essa daqui Que coleta Essa daqui Que coleta XP A gente vai tirar Daqui Porque agora A gente quer XP líquida Certo? Então a gente vai Tirar ela Vai colocar Esse cara aqui Que ele pega XP pra nós Não usa Gasolina Nem nada Não usa nada Certo? Gasolina não Energia Caramba E a gente vai pegar Esse vácuo aqui Pra pegar os itens Tá? A gente não quer o loot A gente vai enchendo a mão Aqui galera Pra depois Puxar uns cabos Pra cá E ligar naquelas máquinas Ali Pra ver se a gente consegue O loot 3 Vai ser difícil Cortar aqui Né? Não era isso Mas enfim Isso Ah Abelhuda 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 Eu vou mexer com ela Que isso não Já viu né mano Já viu Essa abelha maluca Tá Beleza Vamos aqui Passar Essas três máquinas Aqui Que precisa de De fluido Né? Na verdade Na verdade Essa daqui É só Essa daqui Só A outra Não 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 Assim Beleza Deixa eu Enxergo Aqui Aqui Por baixo Aqui Aqui E aqui Vira É que o fluido Vai sair Vai ter que fazer Servo Né Vem Vai ter que fazer Servo Caramba Eu sempre esqueço Disso Elas não Usam Energia Por isso Que elas São Maravilhosas E elas São melhores Do que Aquela Outra Lá A gente Tem aqui A nossas Duas Né? Isso aqui Eu só cortei Só pra Coisar Beleza Temos aqui Galera Tô Bom Galera O que acontece É o seguinte Cara Ó Eu coloquei aqui A nossa caixa De energia Tá Coloquei aqui Alguns cabos Aqui por baixo Ligando todas As máquinas E tô tentando A horas Fazer esse negócio Aqui funcionar Mas Pelo visto Essa desgraça Dessa máquina Ela não aceita Esse cabo Galera O lance é o seguinte Tô tentando Deixa eu explicar Pra vocês O que tá rolando Aqui Tô tentando Colocar XP Dentro dessas máquinas De tudo Quanto é jeito E não Tá rolando Não tá Rolando Não tá Já tentei Com o cabo Do industrial craft Já tentei Com o cabo Do thermal Já tentei De tudo Quanto é jeito A gente tá fazendo Esse tipo De poção Essence Of knowledge Bucket Certo E ele não aceita Não aceita Essa máquina Aqui não aceita Não aceita Não aceita Bottle of Enchanted Não tem como Tá Então o que acontece É o seguinte Clicando nela A gente vai ver Que tem como Ela ser transformada Em outras coisas Ó Ó O que ele aceita É esse aqui Ó Essência Tá Esse aqui É do Rediquair XP Juice Eu não sei Como é que faz E esse Knowledge É do Thermal Foundation Se clicar Aqui no Essence Você vai ver Que tem como Trocar Fazer o Essence Knowledge Virar Essência Do Foregoin Pode usar O Bottle E pode usar O Squeezer Mas a gente vai usar Uma máquina Do próprio O próprio Industrial Foregoin Vamos ver Vamos lá fazer ela Vamos ver se agora Vai dar certo Beleza Tá na mão Fluid Converter Tem uma aranha Chata aqui Mas eu nem vou Ligar pra ela Eu guardei O nosso Village Galera Porque eu tava Muito preocupado Com ele virar Zumbi Esse Village Ele troca Carne de zumbi Por esmeralda Mas a gente Nem vai precisar Mais Vamos colocar Essa máquina Aqui Não tem como Tirar Tá tranquilo Essa máquina Aqui Ela não precisa De energia Então ela pode Ficar Essa aqui Não vai Nada Ela pode Ficar aqui Certo E aqui Vem Nossos Cabos Essa tocha Ali Vamos ver Cara Tô confiante Agora que vai Dar certo Certo E agora Ela sai pra cá Sai pra cá E sai pra cá Então A saída Dela Vai ser Right É Vai ser Cara Vou deixar tudo ligado Eu não vou mexer Nisso aqui Não Não vou mexer Eu tenho que mexer Tem que mexer Tem que mexer Que senão Dá confusão É Entra por baixo Certo E sai Pela direita e esquerda Direita e esquerda Sai Aqui Vou colocar esse cara E aqui Esse cara Beleza Vai abastecer Esse cara E esse cara aqui Boa Tá tranquilo Tá firmeza Agora Já fechei Já tô confiante Tô confiante Tô confiante Que a parada Vai vingar Encheu aqui Vamos ver Tá Beleza Aqui é a essência Precisa de alguma coisa Passar aí Será Vamos apertar pra ver Aqui Agora ele aceitou Ah Meu amigo Até que Enfim Cara Agora as coisas Faz sentido Por que Não tava funcionando Por conta Dessa máquina Como tem essa máquina Eles não deixam Transferir direto Tem que usar O dicionário deles Agora tudo faz sentido Eu tava Eu tava achando estranho Eu pensei que eram A princípio Eu pensei que eram Os tubos Tá ligado Que eu não tava aceitando Tá ligado Eu já tava Meio chateado Meio triste Meio tristonho Mano Poxa Funciona aí Não é galera Não é Galera Vou Vou automatizar A parada Fazer aqui O mob crusher Vamos ver Se esse cara Vai funcionar Ele já faz Todo o trabalho A gente nem precisava Desse matador De coisa Nem precisa Sabia Ele já faz Todo o trabalho A gente nem precisa Desse cara Aí Não senhor Nem precisa Desse cara Sabia Eita Pega Deixou ali Por que aquele bicho Tá ali E tá parado Quebraram De novo O meu piso Que desgrama Vamos quebrar Aqui Vamos colocar O mob crusher Aqui Beleza A gente coloca Esse cara Aqui E aqui Ele vai tirar A fluide Essence E precisa Da energia Esse cara Aqui sozinho Já faz O trampo Dos dois Nem precisava Nem precisava De mais nada Vou puxar Essa energia Assim mesmo Mas lembrando Que depois Depois a gente Vai ter Um esquema Pra abastecer Quando a gente Trouxer a energia Aqui pra dentro Vamos Quando a gente Trouxer a energia Aqui pra dentro Não Agora aqui Pronto Pronto Quando a gente Trouxer a energia Aqui pra dentro Galera Aqui Ela vai ficar Bem aqui No meio No jardim No jardim Que tem aqui Aí a gente Traz um cabo Pra cá E liga Essas máquinas Entendeu Pronto Tá ligado Vamos ver O que vai acontecer Tá matando Beleza Tá gerando fluido E não tá descendo O fluido Por que o fluido Não tá descendo Caraca Essa máquina Aqui é muito melhor Por que a gente Não fez ela Em vez de fazer Aquela torto Que idiota Nossa Ela mata muito rápido Aqui galera Você tem que colocar O push Na máquina Agora Tá puxando Olha Olha o que tá acontecendo Aqui É Fluido Não 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 E agora Tá enchendo Essa desgraça Aqui vai ter que Sair daqui Infelizmente A máquina Que a gente Fez A toa A toa A toa Nem precisava Dela Olha a cara dela Olha a cara dela Dando risada Pra nós Nossa Que bosta Ai Ai Meu Deus do céu Nem precisava Nem precisava Galera Nem precisava Pronto Tá tudo certo Agora Agora Tá tudo filé A gente tem que colocar Os upgrades Galera Upgrade de pull Que é pra empurrar Certo Pra baixo Porque a conexão É embaixo Se a conexão For em outra posição Eu acho que não precisa Porque isso aqui É só pra direção Pra baixo Que é pra empurrar E aqui Encheu pra caramba Aqui a gente vai colocar Um livro Pra gerar um encantamento Proteção 3 E o reading Reading Ou reading Certo Aqui a gente vai colocar Ele pra dividir Protection Aqui A gente coloca ele aqui Ele divide Reading E protection Certo Temos dois agora Se a gente quiser Por exemplo Duplicar esse protection Se eu não me engano A gente coloca Protection Aqui Não Isso Esse Reading Tem como Pôr ele aqui Tem A gente coloca Esse negócio Aqui Certo Mas antes Deixa eu ver Deixa eu colocar Esse cara aqui Se eu não me engano Ele mostra pra gente Ó Ó Requer 31 níveis Tá Esse cara aqui Então Vamos ver Se esse outro É mais barato Esse aqui 40 levels 40 40 Cara 31 níveis Pra gente Poder Pegar o protection 1 A gente vai Vai dar O shift Click E pronto Vai fazer Aqui ó É um Enchanted Plate Mais ou menos Isso A gente vai vir Vai tacar Esse cara Aqui Não Por que Não tá entrando Aí Meu filho E vai Colocar Inksec E vai colocar Os livros E aí Ele vai começar A dobrar Tá tipo Fazendo o livro Tá ligado Ó lá Que legal Olha que legal Legal né Muito legal né Eu acho Muito legal As máquinas Do 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 BiblioCraft É muito legal E aqui a gente tem Nosso protection 3 Nosso livro De proteção 3 Dobrado Vai fazer Outro Calma 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 Ele vai fazer Todos os livros De protection Calma 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 Se eu colocar Mais um Ele vai fazer Mais um Champis Ele vai fazer What the fuck Ele vai fazer O bagulho infinito Quebra Ah Ele vai fazer Até o Enchanted Plate Ah Moleque Tem que guardar Esse aqui Mano Tem que guardar Esse aqui Não Tem que guardar Esse aqui Olha Isso Cara Nossa Vamos fazer Uma Pratilheirinha Aqui Do Bíblio Daquela De itens Esse aqui Que a gente Pode guardar Esses caras Aqui Deixa ele Aqui Você entendeu A gente Vai conseguir Todos os Encantamentos Que a gente Quer Aqui E aí A gente Vai Colocar Eles Ali Os Protection A gente Tem Protection Tem Reading Tá vendo Reading Eu não sei O que faz Vamos colocá-los aqui Ó Ó Aí Certo E se a gente Precisar A gente Vem E Acaba Nossa 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 Arma A gente Vem E pega De novo Vé Que delícia Aí sim Vamos Vamos Fazer Mais um Aqui Frost Walker Blast Protection E Bonnie Nossa 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 Insight 3 Tá bom Mais um Mais um Blast Protection Vixe Em vez De a gente Pegar Por exemplo Ah Tem aqui Blast Protection Inside Inside 3 Esse daqui Por exemplo Em vez De a gente Pegar ele Já Colocar ele Aqui Pra colocar Na nossa Espada A gente Tira Uma cópia Dele Antes Tira Uma cópia Dele Antes E deixa Ele guardadinho Aqui Tira Uma cópia Dele Aqui Não É Duplica Ele Aqui Tira Uma cópia Dele Aqui Duplica Ele Aqui Guarda Um E usa Se bem Que a gente Tem Essência Aqui E pode Fazer Livre A vontade Né Vem Soul Bound Knockback Vamos Vamos Tirar Um Dos Dois Aqui Knockback Soul Bound Vamos Tirar Vamos Pegar Soul Bound Aqui E Vamos Colocar Soul Knockback Aliás Vamos Colocar Knockback Claro Na espada Nova Não Vou Pegar Essa Espada Lixo Aí Knockback 2 Da Nossa Espada O que Que vocês Acham A hora Né A hora Né Brincar Com Encantamentos Essa Mesa Que nem Eu Falei Para Vocês Ela Vai Estar Aqui Só De Enfeite Certo Então Então Espero Espero Que Tenham Entendido Galera A explicação Ficou Meio Quebrado Porque Eu Quebrei A cabeça Eu Não Sabia Que Essa Desgraça Desse Mod Tinha Essa Frescura Com Essência Pensei Que era Tudo Universal Mas No Final Deu Tudo Certo A Gente Achou Até Uma Máquina Que Mata Mob Muito Melhor Essa Máquina Que É Muito Melhor Do Que A Coisa Que É Mais Cara Agora A A Gente Pode Fazer Ela Na É Que Eu Fiz A Torta Eu Não Podia Fazer Ela Por Isso Que Eu Só Fiz Mas É Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Da Minecraft 4 Certo E Se Gostaram Clica No Gostei Clica No Joinha Galera Deixa Se Se Inscreve No Canal Vejo Vocês No Próximo Vídeo Valeu Vídeo 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 Vídeo